Olá, amores! Tudo bem com vocês? Da Nini, só o vlog da semana da minha festa. Hoje eu tô gravando pra vocês terça-feira. É a minha festa no domingo. E hoje eu vou começar a fazer os doces. E eu vou mostrar todos os bastidores. Vou mostrar tudo pra vocês. E fiquem tranquilos que todas as receitas do bolo e dos doces eu vou trazer pra vocês aqui no canal. O passo a passo completo. Então, se você é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreve e ativa o sininho com todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Tá bom? Então, bora lá? Bom, pessoal, eu vou começar a fazer os doces agora. E aqui é tudo que eu comprei, tá? Aqui tem o leite condensado, o creme de leite. Hoje eu vou começar a fazer os docinhos, a massa dos docinhos pra tá enrolando amanhã ou na quinta-feira, tá? Então aqui eu vou tá utilizando. E conforme eu for fazendo, eu vou mostrar tudo pra vocês. Tudo que tá aqui eu já mostrei no vídeo de comprinha. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui passando pra vocês assistirem. Lembrando que a receita de todos os doces que eu fizer eu vou postar pra vocês depois no canal, tá bom? Com o passo a passo tudo certinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, pessoal, terminei de fazer o brigadeiro. Coloquei aqui na mesa pra esfriar, vou deixar todos aqui pra esfriar em temperatura ambiente. E pra hoje eu não vou fazer mais nada, agora já é meia-noite e pouco. Vou dormir e descansar pra amanhã continuar fazendo os doces, tá bom? Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje tá quarta-feira, vou continuar fazendo os doces. Eu já separei aqui os ingredientes que eu vou tá fazendo o recheio do bolo. Eu vou fazer dois recheios diferentes. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E daí hoje eu vou fazer o recheio dos bolos. Quero tentar fazer brownie também. Mas aí tudo que eu vou fazer hoje eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá? Bom, então eu separei os ingredientes que eu vou utilizar. Como eu falei, eu vou fazer dois recheios diferentes. Eu vou fazer o de leite ninho trufado, que é um creme belga. E o creme belga de chocolate, que vai ser um brigadeiro trufado também. Só que o brigadeiro eu vou fazer duas receitas. Na verdade, eu vou fazer quatro receitas. Que vai ser tanto pro recheio, como pra cobertura. Eu não vou fazer a cobertura de chantilly, que eu não gosto. Então eu vou fazer o recheio e a cobertura de brigadeiro. Aqui estão os docinhos, as massas, na verdade, que eu fiz ontem. Eu vou colocar elas na geladeira agora. E vou estar fazendo os recheios pra dar tempo de esfriar. Aí amanhã eu vou fazer a massa e vou montar o bolo. Pra daí deixar na geladeira de um dia pro outro. E pra deixar pra decorar só na sexta-feira, tá bom? Então, vamos lá. Gente, quando eu faço o recheio, eu vou aproveitar e colocar duas latas de leite condensado pra cozinhar. Na panela de pressão, pra fazer o doce de leite, tá bom? Você coloca água até cobrir mais ou menos uns dois dedos acima da lata. E você vai deixar cozinhar de 30 a 40 minutos, tá bom? Então eu vou deixar a lata aqui cozinhando. Enquanto cozinha, eu vou fazer o recheio. Ó pessoal, terminei o meu recheio e a cobertura do bolo. Coloquei aqui nessa assadeira pra esfriar. Cobri com filme plástico. E agora eu só vou mexer nele amanhã. Falta eu fazer o recheio de leite ninho ainda. Porém, antes eu vou fazer o brownie. E enquanto eu deixo o brownie assando, eu faço o outro recheio, tá? Então aqui eu separei os ingredientes. Aguardem que vai ter vídeo completo pra vocês no canal da receita, tá? Então agora eu vou fazer o brownie. E depois eu vou fazer o recheio de leite ninho. Ó, o brownie já ficou pronto. Agora eu vou fazer uma outra receita, só que utilizando o Nescau, tá? E eu vou gravar pra vocês, não se preocupem, tá bom? Então eu vou tirar o brownie daqui porque eu vou usar essa mesma forma. Então o segundo brownie também já tá pronto, tá? Ó, esse é o tradicional e esse é o de Nescau. Olhando assim, quase nem tem diferença, né? Depois eu vou cortar, vou mostrar pra vocês. Vou falar qual a minha opinião entre os dois. Pra mim, qual é o melhor. Já fiz também o recheio de leite ninho. Esse aqui é o que eu fiz mais cedo. Aí agora eu vou deixar aqui esfriando. E agora, gente, eu vou parar. Eu não vou fazer mais nenhum doce. Porque eu vou editar o vídeo que eu gravei mostrando as comprinhas que eu fiz. Então eu acredito que hoje eu não vou mais mexer com os doces. Vou dar uma pausa pra conseguir postar o vídeo hoje ainda pra vocês. Mas se eu for fazer mais alguma coisa, eu volto a falar com vocês, tá bom? Bom dia, amores. Tudo bem com vocês? Hoje então é quinta-feira. E agora eu vou fazer a massa do bolo. Eu vou fazer a massa, depois eu vou montar com o recheio. Vou deixar na geladeira pra eu decorar ele amanhã. E eu quero também fazer mais alguns doces hoje. E eu quero tentar finalizar tudo até amanhã. Só que eu ainda tenho algumas coisas da escola pra fazer, mas eu acho que vai dar tudo certo. Então aqui estão os recheios do bolo, né? Eu deixei aqui. Esse é o leite condensado que eu cozinhei, que eu fiz o doce de leite. E aqui estão os brownies. Então agora eu vou fazer a massa do bolo e vamos lá? Eu queria aproveitar e mostrar pra vocês como que eu armazeno brownie. Eu coloquei ele nessa bandejinha. E eu coloquei ele dentro desse saquinho. Esse aqui é saco pra congelamento. Que a gente usa pra congelar carne, enfim, pra levar no freezer. Então aqui, ó, tá bem... Eu embalei ele no saquinho, então tá bem protegido. Não vai formiga, não vai sentar mosca. E o brownie eu posso deixar ele assim em temperatura ambiente por até 7 dias. É o prazo de validade dele. E se ele for armazenado na geladeira, é até 20 dias. Mas eu não vou colocar na geladeira. Vou deixar ele quietinho aqui, que é um lugar que é fresco da minha casa. Então tá tudo certo. Então agora eu vou fazer a massa do bolo. Pra conseguir montar o bolo pra decorar ele amanhã. Bom pessoal, agora eu coloquei o bolo no forno. Enquanto o bolo assa, eu vou começar a trabalhar com chocolate. Eu já separei o chocolate aqui, as coisas que eu vou usar. E as forminhas. É, eu separei as forminhas de letra e de número. Que eu vou tá utilizando pra tá decorando alguns dozes que eu vou fazer. Eu quero fazer alguns dozes personalizados. Então eu já vou deixar adiantado as letras. Que depois eu vou tingir elas com o pó na cor do rose gold. Vou fazer esse daqui também recheado com óleo e nutella. Que é o mais famoso, né? Conhecido como alfajório. Gente, esse bombom é muito gostoso. Então agora eu vou derreter o chocolate e vou começar a fazer os bombons. Música 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 Oi gente, então o bolo ficou pronto. É a massa, né? Agora eu vou montar ele. Porém, eu fiz um pequeno erro, cometi um pequeno engano. Que hoje que eu postei o vídeo pra vocês mostrando as comprinhas dos doces, dos itens de confeitaria. É, vocês me falaram, vocês comentaram lá no vídeo. Que o leite ninho que eu tinha comprado não era o leite ninho integral. Que é o leite ninho que a gente usa pra fazer os doces. E realmente, gente, o leite ninho que eu comprei foi esse daqui. Eu vou até mostrar pra vocês. Foi esse daqui, de fases. Esse não é o leite ninho que a gente usa pra fazer bolo, pra fazer, bom, pra fazer doces. É o leite ninho integral. Então, como não vai dar tempo pra eu fazer um outro recheio, porque eu tenho que fazer esse bolo hoje, senão não vai dar tempo. É, eu, o recheio do bolo eu vou fazer só de, do, com recheio de chocolate. O recheio e a cobertura vai ser o mesmo. É, e daí, pra eu não perder esse recheio de leite ninho que eu fiz, eu vou deixar aqui em casa. Eu vou inventar algum doce com ele, pra gente comer. E depois, é, eu vou trazer a receita desse bolo pra vocês. A receita certa, eu vou comprar o leite ninho certo. Eu vou refazer essa receita com os ingredientes certos. Aí eu vou trazer ela pra vocês no canal. Aguarde, tá bom? Então, agora eu vou montar, eu vou prensar meu bolo. É, só que eu só vou fazer uma camada de recheio. É, e vou cobrir com o próprio brigadeiro, mas eu vou cobrir ele amanhã. Então, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Olá pessoal, boa noite. Gente, agora já são 8 horas. É, e eu vou dar uma pausa nos doces, porque eu tenho que terminar hoje algumas coisas da escola. Então, eu já montei, já prenssei o bolo, já tá na geladeira. Fiz o bombom de Nutella com Oreo, que é maravilhoso esse bombom, gente. É, então, por hoje eu não vou fazer mais nada. Aí, amanhã eu vou cobrir o bolo, vou enrolar os docinhos. Tenho mais doces ainda pra fazer, e eu espero que dê tempo de fazer tudo amanhã. Se não, em último caso, eu enrolo, faço os docinhos no sábado. Mas eu quero tentar fazer tudo amanhã. Então, agora eu vou fazer as coisas da escola, e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí